Fui morar em uma fábrica que fazia ovo de páscoa Saiu de lá a galinha pintadinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Vamos entrar? Fui morar numa casinha Enfeitada de chocolate Saiu de lá a borboletinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar em uma toca Enfeitada de cenoura Saiu de lá toda a turminha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Feliz Páscoa!